É 15 pra mudança acontecer Bate, bate, bate coração Meu voto já não é segredo Pra construir um novo estado Pra ser respeitado Eu digo sem medo Bate, bate, bate coração É 15 para a vida melhorar Porque Roraima muda com trabalho coração E com o amor que a gente tem pra dar Porque Roraima muda com trabalho coração E com o amor que a gente tem pra dar Oi, tum, tum, bate coração É 15 e a esperança vai vencer Oi, tum, 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 bate coração Tereza pra mudança acontecer Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, que a Tereza vai vencer Oi, tum, tum, bate coração É 15 pra mudança acontecer Bate, bate, bate coração Dentro desse nosso peito A gente tá acostumado a ser maltratado A não ter direito Bate, bate, bate coração E tira da garganta esse nó E tira da garganta esse nó Que a gente segue junto com Tereza coração E Roraima vai ser muito melhor Que a gente segue junto com Tereza coração E Roraima vai ser muito melhor Oi, tum, tum, bate coração É 15 e a esperança vai vencer Oi, tum, tum, bate coração Tereza pra mudança acontecer Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, que a Tereza vai vencer Oi, tum, 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 bate coração É 15 pra mudança acontecer Tereza pra mudança acontecer Tereza pra mudança aconteceu Amor, aus-la Tereza pra mudançaxe Tereza pra mudança Eu não tenho idee Tereza pra mudança Tereza poo Tereza pra mudança Toda mudança Tereza pra mudança Obrigado.